O que eu acho, é que é aquele jeito que eu gosto de mais a me capidinha aqui A gente não é делать o bote não Gente não significa, a gente não precisa Que fica do attiro Que fica do attiro Que ficou grande Que fica do attiro Que fica do attiro Que fica do attiro Que fica do attiro Quem fica do attiro Quando a me anterior Ação Obrigado.